Música Encerrados os testes da pré-temporada, Filipe Drogovic já está na Itália. Ele acaba de chegar à Itália, para falar a verdade, e tem a gentileza de nos receber para fazer aqui uma análise de como ele vê os resultados dessa pré-temporada. Foram resultados dúvidos, como costumam ser, porque na pré-temporada não há verificação técnica, cada um anda do jeito que quiser, com o pneu que quiser, com a carga gasolina que quiser. Então os resultados não são muito conclusivos. É disso que o Filipe vai falar conosco agora. Bem-vindo, Filipe. Fala, Lito. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Como você disse, acabei de chegar na Itália, estou meio cansado aqui, mas nada que nos impeça de bater um papo. Bom, eu acho que foi bem positivo o teste agora no Bahrein. Testamos muitas coisas, como você disse, os resultados são difíceis de tomar qualquer conclusão desses resultados. Cada um faz o que pode, tem gente que anda mais o que pode, tem gente que anda menos o que pode. E todo mundo, tem gente que esconde o jogo, tem gente que não. Então, acho que olhando na parte interna da equipe, olhando para o nosso trabalho da equipe, acho que foi bem positivo, que esse trabalho acho que foi, a maioria foi focado para tentar entender o pneu duro, que eles mudaram o composto do pneu duro e ficou bem diferente. Agora a diferença entre o macio e o duro, que é o que nós vamos ter para o Bahrein, é muito maior do que a gente tinha no ano passado. Então, a gente teve que mexer bastante no setup do carro, bastante na filosofia também do carro, na filosofia do setup do carro, que eles falam, para tentar adaptar agora com esse novo composto de pneu. E o resultado final foi satisfatório, Felipe? Eu acredito que sim. O foco principal mesmo era tentar entender esse pneu novo e, logicamente, o pneu duro a gente não faz nem uma classificação com esse pneu. Então, eram mais as simulações de corridas que estavam contando mesmo. E acho que nessas simulações de corrida a gente esteve sempre bem e a gente conseguiu entender bem o pneu. Obviamente, em três dias é limitado o que você pode entender dele, mas o que a gente pôde entender, a gente conseguiu entender bem. E acho que pode ser que a gente comece com o pé na frente com esse pneu, mas, como eu sempre digo, tem que esperar para ver agora na primeira corrida do ano no Bahrein. Então, vocês focaram mais no trabalho do pneu duro do que no trabalho do pneu macio, que ainda é o pneu do ano passado? Sim, exatamente. O pneu macio ficou exatamente igual ao ano passado e o pneu duro ficou mais duro ainda. Então, acabou que a diferença agora entre o pneu macio e o duro vai ser muito maior. E no treino, ali, em três dias de treino, nós tivemos seis jogos de pneu duro e dois macios. Então, no final das contas, a gente usou os macios para fazer duas simulações de corrida, uma simulação de classificação, né? Ou, quer dizer, teve muita gente que colocou esses dois jogos de pneus macios juntos, ou num dia e depois o outro no outro. Então, teve pouca simulação de classificação realmente, né? E o resto a gente usou mais para simulação de corrida, os duros. E eu acredito que foi bem bom. Eu acho que esses pneus estão bem diferentes e um pouquinho mais difícil de guiar também. Eu acho que a gente demorou um pouquinho no primeiro dia para entender o que estava acontecendo com o carro, né? Eles disseram que tinha mudado o pneu e a gente achou que ia mudar pouco e realmente mudou muito. Então, eu acho que demorou um pouquinho, mas está como para todo mundo. E eu acho que a gente está bem para a primeira coisa do ano. O seu melhor tempo foi na sessão da tarde do primeiro dia, quando você obteve a quarta melhor marca. Que pneu você estava usando? Eu estava de pneu duro ali. E foi um bom resultado esse quarto tempo? Eu acredito que sim. Ali, que nem você disse, não era... Todo mundo colocou pneu novo, duro. Mas, que nem eu disse, ninguém vai realmente classificar pneu duro nenhuma vez no ano. Então, não é uma coisa muito... Não tem muito para que tomar referência disso daí. Eu acho que dá para tomar um pouco de referência no último dia de manhã. Que foi onde todos, menos acho que a Carlin, não colocaram pneus macios, novos. Para fazer uma simulação de classificação. Acabei sendo o décimo. Eu acho que foi um bom resultado, porque eu tive uns errinhos bestas ali na volta. E, como todo mundo já sabe, pneu macio durou uma volta só. E, sendo assim, mesmo assim, eu fiquei a menos de quatro décimos do primeiro. Então, eu acho que foi bem positivo. E estou confiante, seja para classificação como para corrida. Teve algum piloto que surpreendeu positivamente ou negativamente durante esse teste? Alguém que você não estivesse esperando que fizesse certo ou fizesse errado? Acredito que não. Não teve nenhuma surpresa em si. Eu, pessoalmente, achei que a Carlin estava muito rápida. Eu acho que talvez a equipe que... Parecia ser a mais rápida ali. Mas, como eu disse, nunca se sabe. Tem que ver o que eles estavam fazendo ou não. Mas, acho que essa... Se teve alguma surpresa, foi essa. E agora, olhando dentro do que dá para ver? Como é que você acha que vocês da Univertosa estão nesse novo campeonato? Eu acho que a gente está entre as equipes de ponto, assim, que nem eles sempre estiveram. A equipe tem muita experiência e são confiantes. Dá para ver na cara deles que eles são confiantes com o que eles estão fazendo. E que, provavelmente, é para chegar na hora da classificação, da corrida. E a gente vai ter um carro bom. E eu acho que esses testes foram bem importantes. Eu acho que mais do que adaptar o carro para o pneu duro novo, também é adaptar o carro com pneu macio para mim. Porque, no caso, o teste que eu tive ano passado, no final do ano com a Virtuosa, a gente só usou pneu duro. Eu não tinha pneu macio para se usar naquele teste. E a primeira vez que eu fui andar de pneu macio, mesmo com esse carro, foi agora nesses dois jogos que eu usei só. Então, nesses dois jogos, eu tive que ver mais ou menos o jeito que eu gosto do carro e tentar melhorar para o segundo. E acostumar um pouco, porque o carro, como eu já disse, era muito diferente do LP, que eu estava acostumado. Que eu já tinha usado várias vezes o pneu macio. Então, mas vendo isso, eu acho que a gente está bem. E eu consegui ter uma boa informação do carro nos dois pneus. E eu acho que eu também me sinto confiante no que eu tenho que fazer com o carro da Virtuosa. E o convívio com o seu companheiro de equipe, o chinês Guan Yu Zhu? Ele já está indo para a terceira temporada dele. Andou mais ou menos igual a você. Não teve muita diferença. Ele que já está acostumadíssimo com a equipe. Quer dizer, para você era tudo novo. Para ele, a única novidade era o pneu duro. É, o convívio com ele foi ótimo. Sem nenhum problema. Acho que a gente trabalhou bem. Nunca tive tanto contato com ele. Então, a gente falava do carro e tudo mais. E, lógico, antes e depois de toda a sessão a gente tinha reunião e tudo mais. E a gente conversava do carro, o que a gente achava. Então, acho que o ambiente está bom, sim. Quem você disse, ele já estava, já é mais do que acostumado que a equipe. Já está no terceiro ano com a equipe, né? E na categoria e na Virtuosa. Então, para ele, ele está bem em casa ali. Eu estou chegando para quedas. Mas, acho que eu consegui me adaptar bem, sim. E agora, é esperar para a primeira corrida do ano, para ver o que vai acontecer. E como é que você projeta essa primeira corrida? O que você acha que vai acontecer? Porque você ainda não tem muita familiaridade com o pneu macio nesse carro. E o duro ainda tem também que verificar, né? Porque vão acontecer ainda novos testes. Você vai fazer simulador ainda essa semana? Sim, eu vou fazer simulador. O dia do simulador é semana que vem. E depois a gente vai para além. E respondendo a outra pergunta, o que eu espero para o Bahrein? Eu acho que para a corrida, a simulação de corrida, a gente foi muito bem. Eu estou confiante. Talvez para a classificação demore um pouco. Demore não, mas acho que vai depender na hora ali um pouco se eu vou estar confiante ou não. Mas acho que ninguém deve achar que vou chegar a fazer uma poliagem. É uma coisa bem difícil chegar a isso já. E estou minando o carro na classificação com tão pouca oportunidade que eu tive de andar com um carro 100% em setup e pneu de classificação. Então, isso é normal que demora até um pouquinho mais. Mas com o formato que a gente tem esse ano de corridas também, acho que a classificação pode ser até um pouco menos importante. Você tem menos classificações e a mesma quantidade de corridas. Então, realmente, simulação de corrida é o que, pelo menos na minha opinião, que está importando mais e é onde a gente tem que realmente estar forte. E nesse teste do simulador, você pode focar especificamente no acerto de classificação? Sim, sim. No simulador a gente faz uma simulação do final de semana. A gente começa com o treino, com o pneu no treino, depois o pneu massiva na classificação, treina bastante isso. Com os pontos de referência que são para a classificação. Lógico que na hora que você tem que ver direção de vento, temperatura e tudo mais, se a pista está boa ou não. Mas você treina a classificação bastante no simulador e acho que é um dos pontos principais. A corrida é um pouco mais feeling, o piloto que consegue levar os pneus para frente, economizar os pneus, sendo rápido, eu acredito que é um pouco mais feeling. Mas a classificação é uma coisa que você tem que realmente estudar muito antes e depois, na hora de aplicar, é feeling também. E esse pneu duro, Felipe, vai mudar o jeito de conduzir na corrida? Quer dizer, vai poder andar mais forte? Porque o ano passado tinha muito gerenciamento, até o ano passado, tinha muito gerenciamento de pneus, não é? Eu acredito que como gerenciamento de pneus vai ser parecido, obviamente a gente tem que esperar para ver, na temperatura da corrida mesmo, mas acredito que como o gerenciamento de pneus vai ser bem parecido com o ano passado, a única coisa é que os pneus são mais duros, né? Então os tempos de volta vão ser mais lentos. Acho que essa é a principal diferença e tem que saber a hora certa, principalmente na corrida longa, de saber o tanto que a gente vai ter que usar o macio, o tanto que vai ter que usar o duro, né? Isso eu acho que vai ser crucial para esse ano, no meu caso. Bom, Felipe, muito obrigado pela sua participação, espero que dê tudo certo, que você tenha um bom aproveitamento aí durante a semana no teste do simulador, e que você possa descansar também. Muito obrigado pela sua gentileza, a gente volta a falar, se possível, logo depois da prova do Bahrein. Valeu, Felipe, obrigado, vamos falar sim, depois da primeira corrida do Bahrein. Valeu, abração. E aí E aí E aí E aí